Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias e começando mais uma semana, dia 29 de novembro de 2021, a partir de agora vem junto conosco aqui levando informações, prestação de serviço para o nosso povo, para a nossa gente de todo o Brasil. Bom, você vai participar aqui junto conosco, 997824426, é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp amigo, WhatsApp aqui da Central de Jornalismo da TV SBN 997824426. Vai compartilhando aqui o nosso programa de hoje, se inscreva aí no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom minha gente? Vamos que vamos, vamos para frente que atrás está cheio de gente. A gente começa aqui o nosso Jornal de Hoje falando de um homem que foi baleado no início do final de semana, foi na sexta-feira por volta das três e meia da tarde, Rua do Algodão, cruzamento ali com a Rua João Pessoa, bairro Cidade Nova. O crime ocorreu e assustou muitos comerciantes, lojistas, pessoas que passavam pelo local. Três homens chegaram, invadiram um bar e pediu, eles pediram para que todos se deitassem no chão, porque a pessoa a qual eles estavam procurando estava ali e que o negócio era somente com ele. Momento que o indivíduo, a vítima, saiu em disparada correndo pelo meio da rua e foi atingido com vários disparos de fuzil. As causas do crime estão sendo investigadas e a vítima tinha várias passagens pela polícia, ninguém foi localizado. Tá aí você vê imagens do local aonde o crime aconteceu. Plena luz do dia, hein? Polícia Militar, Guarda Civil, Polícia Técnico-Científica no local fizeram, agora estão fazendo todo o levantamento para ver se consegue desvendar o mistério desse crime aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um empresário de 38 anos, o Rafael Alencar Martins, muito querido aqui na cidade, aliás, ele fazia muitas ações sociais, ele arrecadava, né, brinquedos, distribuía esses brinquedos de doces na época de Natal para as crianças carentes. Ele também organizava o passeio do noel e ele estava fazendo uma limpeza quando estava com uma lavadora de alta pressão e acabou tendo uma descarga elétrica. Ele era sócio de uma empresa aqui de Santa Bárbara do Oeste, a 3M Construtora Serviços. O fato aconteceu por volta do meio-dia de sábado. O sepultamento do rapaz foi ontem às três e meia da tarde. E ele também, minha gente, organizava o desfile de carros na antiga usina Santa Bárbara. E que lamentável, né, os nossos sentimentos aí, a família, tá aí o Rafael Alencar Martins, 38 anos, que acabou falecendo, lamentavelmente. Tão novo, né, os acidentes com objetos, né, essas ferramentas domésticas. E agora a polícia também vai investigar, ver, né, vai abrir um inquérito para ver a causa morte desse rapaz. Motoristas que trafegam pelas ruas de Santa Bárbara do Oeste impedem providências quanto há inúmeros buracos nas vias. Veja aí, no Terras de Santa Bárbara, na avenida Laura Santos Machado, aliás, essa é a avenida do corredor metropolitano aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha a situação que tá. Rua Mocorca, Jardim das Laranjeiras. Você, motorista, deve redobrar a tensão. Muitos buracos nas vias. Em razão das chuvas, os números aumentaram e as manobras têm que ser diferentes por parte dos motoristas. Na Rua do Irídio, bairro Molon, também outras regiões da cidade têm pontos críticos que devem ser observados pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste através da Secretaria de Obras. Então a gente pede também providências aqui intermediando o nosso povo, a nossa gente o quanto mais rápido para se ter uma solução. porque esses buracos também acabam causando acidentes. Natal Sem Fome, o projeto que hoje, nesse ano, completa 10 anos. Sua primeira edição foi em 2011. Idealizada pelo vendedor Marcelo Henrique que faria de 43 anos, a ação repassa as doações arrecadadas para os seus apoiadores também e para a paróquia São Judas Tadeu, aqui de Santa Bárbara. Olha, o Marcelo, ele disse assim, isso foi herdado dos meus pais que me incentivou. Eles pararam, mas eu continuo com esse projeto. No ano passado, a equipe do projeto teve 87 kits montados. Em 2011, só para os senhores terem uma ideia, quando ele começou com esse projeto, ele conseguiu montar duas cestas, dois kits de alimentos. E agora, a meta, né? Vamos ver se esse ano consegue muito mais. É um projeto que vem tendo aí uma proporção muito grande, né? Uma repercussão muito grande. Quem sentir no coração desejo de colaborar, doar um tipo de alimento, qualquer quantidade, pode entrar em contato. A campanha vai até o dia 18 de dezembro pelo telefone. Olha só, quanta coisa aí, você viu as edições? Olha quantos alimentos. Você acompanhando aqui, olha esse, aí o Marcelão, esse último foram 87 kits de cestas de alimentos. Telefone para doações é o 98701-8552. Coloca na tela para nós, aí ó, 98701-8552. Doe, seja solidário. Olha, um homem tentou fugir da polícia, na verdade, ele já era foragido da justiça, condenado por vários crimes. Veja aí as imagens, ele pegou um fit, é um carro, né? Um homem de 41 anos, foragido da justiça, tentou fugir da polícia militar e sofreu um acidente de trânsito na tarde de ontem, na Vila Godói. É um regaço que ele fez no carro aí, ó, aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Vila Godói. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da batida. O criminoso, que tem vários antecedentes por roubo, estupro e outros delitos, foi preso. Após a denúncia, a PM seguiu para um endereço no bairro São Francisco, porém, com a chegada dos policiais, o homem fugiu com esse homem, começou a perseguição. Ele bateu numa árvore entre as ruas Carlos Gomes e Paraguai e ainda tentou fugir a pé, mas ele foi pego. Então, tá aí, olha aí, momento esse que ele bateu nu, né, na árvore e acabou aí tentando fugir a pé, mas não conseguiu. Polícia conseguiu pôr as mãos nele e agora ele está ao poder, né, da justiça, à disposição. Tentou fugir, mas não deu certo, né? Minha gente, obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência, compartilhem aqui o nosso programa de hoje, é o Jornal da TV, SB Notícias, edição desta segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. Opa, tá acabando o mês, quase virando a folhinha para dezembro, último mês do ano. Até amanhã. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri